E Gilberto Gil, Gilberto Gil com um show, vai na festa, um show dedicado ao São João, essa festa linda, celebrada no Nordeste inteiro, e todo o Brasil é mais conforto no Nordeste, a gente sabe que hoje todo o Nordeste está com suas fogueiras acesas, seus pautos, festejando, celebrando o São João. É isso aí, gente, se beber, não dirija, e vamos combinar que, para não praticar a violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher não combina com a rasta pé, vem com festa de rosto. Este é o São João de João Pessoa, com a realização da Full Job, prefeito da Estrela do Agra, fez isso aqui para vocês, uma festa do povo, para o povo. Isso aí, gente, agora com vocês, lá na tenda da cultura popular, esses irmãos lá de sete, que são do Grato, do Ceará, estão rodando o mundo, e eu quero prestigiar vocês. Então, vamos curtir, lá na tenda, vamos passar com as barraquinhas, uma empilharante, uma água, lanchada, uma mota, já que é pouco, de dia de Monteiro para vocês. Então, lembrando que são sete dias de festa, que todos os dias, a partir do meio-dia, na Praça Rio Branco, tem um trio de forró Pé de Serra, de meio-dia até as 15 horas, e aqui a programação começa às 5 da tarde, três trilhos de forró todos os dias. Amanhã, teremos... Falou isso aqui, companheiro, muito obrigado. Amanhã, teremos raízes, forró, feira de bagalho e baião de dois, aqui a partir das 5 horas. Com a palavra de dia popular, teremos cima dele, que não fala no programa, e corpo da Bahia da Traição. Também, menino de Campina, de Marciano Beto. Agora, com vocês, Tegia de Monteiro. Tegia de Monteiro. Tegia de Monteiro. Tegia de Monteiro. O que eu penso, penso que é você amigo. É o amor, é a paixão e a razão da vida. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. É o amor, é a paixão e a razão da vida. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. A diversidade, um abraço pra você. A diversidade, um abraço pra você. É o amor, é a paixão e a razão da vida. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. É o amor, é a paixão e a razão da vida. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. Tem que me dar, e nas em casa, eu vou sentar. É melhor o seu olhar Cada um é do seu lado Com o nosso lado é pra descansar E te ver em cima da casa Foi tão bom, nosso amor Faz do tempo o amor Foi tão bom, nosso amor Terminou, terminou Foi tão bom, nosso amor Faz do tempo o amor Foi tão bom, nosso amor Terminou, terminou E é pra dançar E é pra dançar Pra viver de aparência Pra viver de aparência Pra viver de convivência É melhor o seu olhar Cada um é do seu lado Com o nosso amor é pra descansar E te ver em cima da casa Pra viver de aparência Com o nosso amor é pra descansar Com o nosso amor é pra descansar Com o nosso amor e pra descansar Com o nosso amor Com o nosso amor Com o nosso amor Com o nosso amor Venha a cura, venha a cura, venha a cura, venha a cura.